E voltamos com mais uma gameplay de Redemption Reapers, capítulo 8, Castelo de Tolforia, superior. Galera, se vocês ouvirem o ventiladorzinho durante o vídeo, eu acho que vocês não vão ouvir não, é porque tá um calor da desgraça no Rio de Janeiro, e simbora. História... Ah, eu dei uma grindada nos personagens, né, botei todo mundo no 12, 13, o Brukutu tá no 13 porque ele é a coisa mais importante que tem no grupo. Ahn, peguei uma Claymore e mais dois pra esse cara aqui, upei... Meio que as armas vão dar uma quebrada, né, mas a gente vai upando elas. Simbora. Sem perder muito tempo. História. Ir para o capítulo. Tomara que a gente esteja no nível dos bichos, né, e não apanhe que nem um fodido. Descubra. E aí Caramba, então nosso ataque Caramba, a gente vai Eu tinha encerrado o capítulo 8 Esse é o capítulo 9, para as profundezas Eu pensei que a gente estivesse No capítulo 8 ainda Pedrinhas brilhantes valiosas Deve ter algumas pedrinhas, né Para a gente pegar durante a luta Uns tesouros e tudo mais Vambora Então a gente não sabe o que pode ter no caminho Vamos só eliminar tudo, né Eita, já tem um grandão bem aqui na frente Olha esse mapa Tem... Peraí, peraí, peraí Tem... Demolidor que vai explodir Ah, fodeu Tem esse aqui Bufado com seja lá o que Esse inimigo aqui que tá vermelho Tem um monte de baú no caminho Nossa, tem tesouro, galera, pra pegar Olha que legal Então o caminho é bem linear Nessa missão aqui A gente não precisa se preocupar tanto Ah, esse personagem Glenn Ele... Droga, não vai até ali Shit Dá aquele furão Finaliza A nossa arqueira ataca? Não Mas o nosso machadeiro ataca Vai lá, brucutu Pronto Eu tô com medo dos bichos explodirem a gente Deixa eu ver aqui o negócio Deixa eu ver aqui, galera Não Não Nossa, demos sorte Caramba, a gente deu sorte A gente... De não explodir Eu devia ter usado defesa com o Glenn Mas não tem problema, não Na verdade, teve problema Puta merda Tá, deixa pra lá Tem que matar esses dois explosivos aí Porque esses aí matam o grupo Caramba Esses explosivos vêm pra cima desde o começo Eles agram na gente Nossa senhora Tá, vamos lá Tá, até onde vão os outros dois aqui? Ah, eles vão até aqui perto Beleza Boa, mata esse daqui Encerra a ação Não, pera Golpe de pluma Tem como bater Que isso, cara? O cara desviou do ataque Filho da mãe Eu vou ter que matar esse explosivo aqui Pra ele não dar problema no grupo Toma Morreu Acabou Caramba Que bicho chato, galera O Glenn tomou porrada, né Coitado Vamos usar um elixir logo Vamos rezar pros bichos não chegarem Chegou bem ali no canto Vai ter mais um Tem mais outro ali no meio Ok Ih, tem mais outro Caramba, mano Tá cheio Essa missão vai ser demorada Ainda bem que a arqueira é forte, hein É isso, cara É isso, cara Ahn, pera Esses caras vão andar até o meio aqui, não vão? Ih, esses caras atacam a gente de longe Tô ferrado Vamos lá Vamos lá Ah, tá de palhaçada Que deu miss Ah, que pariu, velho Tá, vamos lá Boa, Glenn Matou Tchau 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 A alma de pedra vai fazer a gente sobreviver Nossa Nossa Nossa, eu vou tomar um porradão, hein Nossa É, os bichos não tem pena, cara Tem mais dois explosivos ali Caramba, mano Morre Morreu pro Morreu pro Brukutu, cara Bicho forte Vamos vir pra cá pro canto Ahn Vou usar o rugido ardente, vai Nossa Muito dano, cara Caramba É muito dano Usa um elixirzão Ahn Esses bichos vêm pra onde? Eles param ali Deixa eu pensar Ah, velho Tô de palhaçada, cara O bicho desvia de tudo Tá, eu vou deixar esse inimigo vivo Sinceramente, galera Eu vou deixar esse inimigo vivo Ahn É um risco que a gente corre aqui Mas acho que é o que melhor vale a pena aqui Porque aquele Aquele bicho ali Explode Ah, droga Droga, deu merda Deu merda Vai explodir no grandão Pum Caraca, mano Ainda bem que tem cura ali na frente O cara saiu da frente só pra bater O filho da mãe Meio óbvio que isso ia acontecer, né Vamos usar a elixir E deixar a cura pro Pro Brukutu Porque ela cura Ela cura tudo Eu acho Essa missão não vai ser tão difícil Quanto eu pensei, não Pensei que fosse ser pior Veio mais Puta, apareceu mais Kukris Olha, uma faca A Kukri é uma faca Extremamente roubada, né Na maioria dos jogos Que tem a Kukri Ah, pra cá pra cima Não tem tesouro Mas pra lá tem loot Ah, vamos vir pra cá pra cima Pra atrair os inimigos Vim pra cá pra dar aquela atraída Eu não sei se eu espero Esses dois virem Caramba, olha isso, mano Sem condições de enfrentar Esses dois aqui em cima Esses açougueiros aqui, né Sem condições, galera Ah, tá Vamos vir pra cá Defender Vamos usar o Martyr aqui Pra proteger o cara Vamos usar a Alma de Pedra Quem tiver que atacar o Brukutu Vai apanhar Ah, essa personagem aqui Deixa eu ver uma coisa primeiro Até onde vai você, gordo? Nossa, eles vêm até aqui, mano Pera aí Então vamos vir até aqui com ela também A nossa Rogue também Vem pra cá Bateu no grandão Tomou Deu certo Deu certo a estratégia, né Ah, a gente reduziu o dano Que a gente tomou ao máximo ali Se a gente vai sobreviver com todo mundo Eu não sei Atirar ali não vai rolar Dez de dano Acho que o melhor é esse aqui Não morreu, maluco Morreu Morreu porque a Arqueira atira duas vezes Que sorte, hein Ok Tamo vivo Atacar de novo Não vai rolar Vamos defender Porque eu não sei se eu consigo matar todo mundo Aqui Morreu Defesa Eu não sei se eu vou matar todo mundo Não sei se eu serei capaz de matar todos Ah, vem pra cá Eu quero que aqueles ali andem pra cima Mas eu Parece que eu vou ter que lidar com os explosivos Um veio mais, cara Uai É infinito Os inimigos explosivos aqui Pronto Acabamos com os explosivos Por enquanto, né A gente tá sem cura Ah lá Picada mortal Causa dano Reduz a defesa E velocidade do alvo Belíssima habilidade Lepica de morte Em francês Vamos lá Vamos usar aqui A alma de pedra Vamos utilizar esse 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 braseiro aqui Pra gente conseguir Não ser atacado Caraca Fudeu Fuuu Vamos ter que correr Vamos ter que correr Vamos ter que correr Vamos ter que correr Corre, 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 corre Tá todo mundo vindo pra cima agora A gente agorou toda a mina junto Ferrou, mano Ferrou Oh, shit Eu acho que a gente consegue derrotar esse cara aqui Com esses dois personagens Eu apanho menos Porque eu sou Eu reduzo o contra-ataque Eu tomo menos dano de contra-ataque Com esse personagem aqui Então vale super a pena bater Boa, matou Enquanto você Não sei Vem pra cá Grandão Brukutu Coleta a relíquia Relatório de um veterano Vou usar o rugido Nossa Muito dano Mas eu Caramba Ao usar o rugido Eu fico indefeso Isso é um problema Toma Olha Olha, galera É o seguinte agora Eu tenho que atacar Nossa, cara Olha a merda agora Eu vou atacar esse aqui Que tá possuído, né Não morreu Morreu Cara, que susto É o seguinte Acabou? Acabou Ah, escolheu bater No grandão, né Podia ter batido Na nossa assassina É o seguinte Tamo vivo A gente tá vivo E isso é o que importa Vamos usar picada mortal nele Isso reduz a velocidade dele, né Velocidade e defesa do cara Deixa eu ver até onde ele anda Mesmo que reduz a velocidade Ele consegue andar até aqui E bater Filho da puta Será que ele morre? Vamos ver Crítico Nossa, eu consegui Nossa Eu consegui dar crítico, cara Não acredito, velho Deixa eu ver até onde Vem os explosivos Ih, vai morrer alguém Alguém aqui vai morrer, galera Ih, vão morrer os dois Provavelmente Olha Eu tenho que atrair Eu vou ter que usar um pro sacrifício É o que eu vou ter que fazer aqui Eu vou ter que usar um boneco pro sacrifício Infelizmente É, mano O bicho vai explodir o... Ah, não Ele vai morrer antes É, morreu Morreu pro da lança Sem problema Conseguimos Agora isso aí vai explodir na arqueira Pum Nossa Que merda, cara Eu dei muito mole no final, cara Essa daí não vai morrer Porque tá... Deu misa aí O ataque do bicho Morre aqui Acabou Abre o baú É o seguinte Acho que dá pra bater aqui Vou usar o rugido ardente aqui, na moral Deixa eu ver se dá pra usar o rugido ardente numa direção que pega todo mundo Tá Morreu um ainda Crítico Ah, deu tudo certo Deu tudo certo Eu quero pegar aquele baú ali Será que eu consigo? Ai, eu quero baúzinho Eu quero baú Acho que eu vou pegar mesmo assim Tipo, morro e pego, tá ligado? Ou não vale a pena Vamos atrair eles, vai Deixa o grandão aqui Você volta pra cá, minha cara Você fica aqui com o grandão Pronto Cara, não vou conseguir pegar o baú Vamos atrair eles de novo Pra outra direção Pra cá Vamos usar Vamos usar a defesa Se a gente usar a alma de pedra Pera, eles andam até aonde? Eles vão até atrás dele Beleza Então vamos vir pra cá Eles vêm até aqui Filho da mãe, mano Oi, cacete Eu quero pegar aquele baú ali, cara Se eu vir pra cá com ela, eles explodem nela Eu não posso simplesmente ignorar Tá bom Eu podia só finalizar a missão, mas tá Beleza, o bicho andou até o Glenn Cara, olha isso, Zé Ainda bem que esse é o final da missão, galera Triunfo Se eu soubesse que eu ia perder o Glenn E tirar uma nota cool Eu teria simplesmente Pegado o baú ali E perdido os bonecos Droga Eu confio no Glenn O mapa é velho, mas é a melhor coisa que a gente tem aqui Não, 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 não Será que esse Lug vai virar um vilão? Vai trair o grupo? A impressão que dá quando o Lug Abre a boca pra falar as coisas É de que ele vai trair o nosso grupo Bom, vamos ver o que a gente conseguiu aqui, galera Vamos ver o que dá pra comprar Materiais Pera aí, vamos ver o que dá pra vender, né A gente deve ter conseguido uma joia cara lá Olha Criar prata Nossa, é nessa missão que a gente farma uma grana, hein Conseguimos uma Cucris Aumenta a taxa de crítico Vamos usar ela Vamos aprimorar essa Cucris Que a gente pegou Dar upgrade na nossa adaga Dá pra dar mais um upgrade nela? Não, não dá não Vai ficar faltando joia Oh, dá sim Pronto, agora tá com 8 de dano E o crítico em 15% GG, mano E vamos consertar o resto, né A Claymore do cara A Glaive do maluco O machado do cara O arco da menina Cadê aqui? Preparativos A gente ganhou um item É um bracelete De zelote Aumenta a fé Que diferença faz a fé no jogo? Tipo A Sarah tem fé A Karen Vou colocar na Karen Porque parece que ela vai ganhar mais cura, talvez O que faz a fé? Deixa eu ver Aprimorar atributos Não, não tem como aprimorar Vamos treinar uns personagens aqui Ela morreu Vamos upar ela de nível Esse é o XPzinho Que a gente pega no final da missão Ele serve justamente pra compensar as mortes Perdeu o boneco no final da missão 13 Esse aqui upa Aquela outra não upa Não que faça muita diferença, né Quem não upa, você upa na missão Matando o bicho Aqui, ó Ela vai upa matando o bicho Bom Vamos equipar e trocar Gládio Me dá a Kukiri A Kukris Equipa Joga fora GG, mano Tamo safe Vamos jogar a Gládio Vender a Gládio fora É isso Kukris, Claymore Glaive Machado largo Arco de caça Maluco A gente tá preparado pra próxima missão Melhor do que a gente estaria antes Na real, deixa eu ver se como aprimorar mais alguma coisa Eu tenho pedras aqui Eu tenho pedra aqui pra lança, pra arco Deixa eu ver pra lança Dá pra aprimorar a lança Dá pra aprimorar a lança do cara Tem como Pronto Potência e precisão GG, mano Eu queria melhorar o alcance da lança Mas acho que é impossível, né Pronto Ih, não dá pra dar upgrade no arco Caramba, a gente vai ter que pegar um arco Uma pedra nova Bom, eu vou encerrar por aqui, galera A gente se vê no próximo vídeo Eu vou dar uma farmada nesse mapa aqui das minas E eu vou conseguir uns minérios, cara Olha, pedra verde com veios Pedra cinza Pedra preta Pedra vermelha Azul Isso aqui é tudo upgrade de arma Que a gente pode fazer pegando as pedras Então Obrigado por terem assistido Esse foi Redemption Reapers Eu vou dar uma farmada nessa missão aqui E a gente se vê no próximo vídeo Falou E a gente se vê no próximo vídeo